Música O Estado do Rio vai receber 139 milhões de reais do Ministério da Cultura. Os recursos são da Lei Paulo Gustavo, aprovada em 2022 para promover ações emergenciais no setor cultural, um dos mais impactados pela pandemia da Covid-19. O Estado terá o quarto maior aporte do país, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. O valor vai ser destinado aos 92 municípios do Rio, sendo a capital, Duque de Caxias, São Gonçalo e Nova Iguaçu os maiores beneficiados. A Secretária de Cultura e Economia Criativa apresentou os números em audiência pública da Comissão de Cultura da Alerje e explicou que os recursos serão recebidos pelo Fundo de Cultura do Estado, criado na Assembleia Legislativa. Segundo Danieli Barros, o setor cultural produz 4,62% da riqueza do Rio de Janeiro, proporcionalmente, é o maior índice do país. Recentemente, a Firjan publica um estudo que aponta que o Estado do Rio de Janeiro, as indústrias criativas do Estado do Rio de Janeiro, geram um PIB para o Estado de 4,62%. Isso demonstra que a cultura vem ocupando um lugar, para além do lugar subjetivo e para além do lugar simbólico, mas um lugar de geração de riqueza. E aí a gente sempre diz que produtor cultural, fazedor de cultura, paga boleto e leva comida, leva riqueza para o Estado. E esse PIB vem demonstrar isso e gera exatamente, para além de um bem-estar da alma, para além de alegrar as pessoas, para além de cumprir um papel social, cumpre também um papel de forte potencial econômico, especialmente no Estado do Rio de Janeiro. Artistas e produtores culturais participaram do encontro, que teve a apresentação de detalhes técnicos da Lei Paulo Gustavo. Municípios que não tenham órgãos gestores de cultura não ficam impedidos de acessar as verbas da lei, que reserva ainda 20% para grupos ou artistas negros e 10% para indígenas. Segundo o especialista do Ministério da Cultura, o objetivo da legislação é descentralizar os recursos e a produção cultural. É uma lei muito mais democrática porque ela traz o acúmulo, inclusive do decreto do fomento, que é a desburocratização das prestações de contas, por exemplo, a possibilidade de prêmios, a garantia de mais esclarecimento sobre não precisar ter atribuições de impostos, que isso esteja mais garantido para não dar problemas para os artistas. Então é uma lei inovadora porque ela encoraja muito mais a relação de prefeitas, prefeitos, para os artistas aderirem, quanto também os artistas entenderem que é uma lei de fato para todos. E aí na desburocratização isso é uma grande inovação. A presidente da Comissão de Cultura da Alerje prometeu audiências por todo o Estado para discutir a Lei Paulo Gustavo, que classificou como uma ferramenta de democratização da cultura. A Lei Paulo Gustavo veio para garantir acesso de setores, segmentos, pessoas, que historicamente são excluídos da possibilidade de produzir cultura. Manifestações culturais muito importantes, certamente através desses editais vão conseguir disputar o edital e conseguir efetivamente levar a cultura para os territórios periféricos, para o interior do Estado do Rio de Janeiro. Então é uma lei de acesso. No dia 26 a gente vai fazer um painel na Biblioteca Parque, vai ser muito importante. Vamos discutir a Lei Paulo Gustavo, vamos discutir legislações que tramitam no âmbito da Assembleia Legislativa sobre a cultura e certamente vamos fazer também outras audiências públicas para falar sobre a Lei Paulo Gustavo por regiões. A Lei Paulo Gustavo, que é uma lei de acesso.